As dificuldades aqui na cidade de Kelimani, ou melhor das Andesas, em particular para Kelimani, são diversas. Mas eu tenho a destacar uma delas, que é o caso da Foral, a função pública, o serviço da função pública, não tem um impacto sustentável para o funcionário. O impacto do retiro, exatamente, começando com o aumento. O aumento é algo que, no meu entender, tem sido muito insignificante para o funcionário, para o agente do Estado, porque não conseguem sofrer todas as despesas que nela suportam. Então, 5% geralmente tem sido um valor muito ínfimo, ou uma percentagem muito ínfima, carecendo de um acréscimo. Por exemplo, se fosse um 15%, em um intervalo de 10 a 15, mais ou menos, seria um pouco significante. O apelo que eu queria deixar primeiro aos funcionários do Estado é que devem se empenhar. Empenhar, estou a referir que os meus funcionários devem fazer aquilo que é o seu papel, o papel deles de trabalhar, mostrar o trabalho, fazer algo significante. Só assim estaríamos agora a fazer crescer o Moçambique. Agora, se a gente simplesmente chega no posto de trabalho e só vamos aquecer a caldeira, ou não demos essa experiência, ou não tiramos passos novos, simplesmente estamos sempre com aquela rotina, o que encontramos, ficamos estáticos. Fica difícil crescer com o Moçambique. Então, é necessário que tiremos iniciativas. Lendo um pouco as coisas, lendo o Estatuto Geral do Edify, assim como a questão da República, vamos ver que temos muita coisa a fazer e que não está a ser feito. Então, é necessário que os funcionários do Estado se empenhem. Tem direito a um desfile, uma comemoração.